Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje trago pra vocês a demo de um game que eu tô bastante curioso pra testar, diga-se de passagem, que é o Detroit Become a Human. Esse jogo é dos mesmos criadores de Heavy Rain, que foi um jogo que eu gostei demais, nunca mais me esquecerei do Sean, mas então rapaziada, eu tô testando aqui, essa demo é uma versão europeia, porque a versão das Américas ainda não está disponível, então ela estará em português de Portugal, mas eu trarei também em breve a versão das Américas, provavelmente em português do Brasil, porque sim, o jogo terá legendas e dublagem em português do Brasil. E o interessante dele é que, assim como no Heavy Rain, dependendo do que você fizer, das nossas ações, a gente muda o que acontece, então não tem problema eu trazer a demo duas vezes, porque os acontecimentos serão diferentes, porque eu vou fazer algumas coisas diferenciadas. Mas enfim galera, dito isso, bora começar aqui, iniciar a demo, Experiente Casual, que era um jogo imersivo, Experiente, eu acho que o Experiente seria o normal aqui né, então vamos lá. Guardar alterações sim, e sim, bora galera, vamos testar isso aí, 15 de agosto de 2038. Ah, é a mesma demo que foi apresentada na Playstation Experience hein, se for eu vi a demo em vídeo, vamos ver. Esse aí é um androide negociador, no jogo a gente vai controlar diversos personagens né, que terão funções diferentes. Opa, já tô controlando, que isso? Ah, é exatamente a mesma demo que foi apresentada na Playstation Experience, o que é que é isso aqui? Pegar. Hum, interessante ó, John Phillips, aí tem ali os dados, Caroline Phillips e Emma Phillips, é a família aqui do local. A gente tem que executar os movimentos certos aqui com o analógico, eu me lembro que tem um peixe, aqui é o peixinho aqui ó, esse peixinho tava na demo, ajoelhar-se. E cada ação que a gente vai tomando aqui, vão ter as suas consequências, calma aí. Executar o movimento correto para escolher, salvar, deixar, vamos salvar. Hum, importante salvar o peixe cara, sabe que eu vou deixar o peixinho ali? Aqui tá acontecendo galera, dá pra gente olhar também ó, aqui tá acontecendo uma cena em que a garotinha tá como refém do androide, do robô né, que era meio que... opa. Por favor, tem de salvar a minha filha. Espera. Vão mandar um androide. Senhora, vamos. Não podem, não podem fazer isso. Por que, por que é que não mandam uma pessoa real? É androideofobia, rapaz? Encontre o capitão Allen. Caraca, a equipe tá aqui, preparada. E aparentemente o androide, que servia como, meio que como empregado, uma babá aqui da casa, tá tomando a própria criança da casa como refém. A gente vai entender os motivos aqui. Ah, aqui ó, a gente tem um botão que a gente vê os objetivos, encontre o capitão Allen. E aqui está ele. Fala lá. Capitão Allen, me chamo-me Connor. Sou o androide enviado pela Cyberlife. Está a disparar contra tudo o que mexe. Já atingiu dois dos meus homens. Podemos acertar, mas estão os dois na zona de perigo. Se ele cai, ela cai. Tenso, hein? Nome do divergente, comportamento do divergente. A gente tem um tempo pra escolher isso. Choque emocional. Foi algum choque emocional, recentemente. Não sei nada disso. Isso importa? Preciso de dados para determinar a melhor abordagem. Nome do divergente, comportamento do divergente, código de desativação. Tentaram desativá-lo através do código. Foi a primeira coisa que tentamos. Será que seria o mais óbvio, né? O que importa aqui é salvar a criança. Ou resolve já a situação com medo do androide. Ou quer resolver, sou eu. Ó, 48% de probabilidade de sucesso em conseguir salvar a criança. Descobre o que aconteceu. Salvar refém a todo custo. Então, a partir de agora, a gente tem que conseguir algumas evidências aqui que ajudem a gente a solucionar o caso e conseguir salvar a garota da situação. Ó, tem uma case de uma arma aqui. Uso o manípulo direito para mover o cursor. Ó, a gente tem aqui o tipo da arma, né? Todas as informações da arma. E a gente tem uma de duas pistas para analisar. Então, a gente tem que olhar aqui em volta para encontrar uma segunda pista. Que está em algum lugar. Vamos olhar aqui bem minuciosamente. Tem uma munição aí. Ó, aqui ó. Tem uma munição. Ó, tem a velocidade da bala, o peso, o impacto. E a gente vai reconstruir a cena. Ó, L2 para a gente reconstruir. A gente vai regredindo aqui o que aconteceu. A gente pode mover a câmera também. Opa, aqui ó. Apareceu um... Uma interação aqui. Eventos analisados. O divergente pegou na arma do pai. Beleza. Então, a gente concluiu essa cena aqui. Vamos ver se vai... Se de alguma forma isso aumenta a nossa probabilidade de sucesso. Ó. Aumentou a nossa probabilidade de sucesso para 51%. Então, vamos continuar analisando aqui. Ó, tem algumas coisas aqui interagíveis. Porta do banheiro. Vamos ver. Esse jogo está causando uma polêmica danada, cara. Justamente porque... Dentro dele a gente encontra diversas situações bem críticas. Como essa aqui, por exemplo. E no finalzinho desse vídeo aqui eu vou falar rapidamente sobre isso. Mas vamos continuar aqui. O que é isso? O que é? Calma aí. Descobre o que aconteceu. Revista o quarto da refém. Então, vamos lá. Tablet futurista. Esleza o dedo no painel tátil. Touchpad. Ó, ela era bem chegada ao Android, viu? Isso aqui é muito louco, né? A gente pensar que o jogo aborda isso, né? Vamos supor aí. Vamos supor aí que num futuro distante ou até mesmo futuro próximo, a gente tem esse tipo de androides aí dentre os humanos. Abre uma discussão, né? Até quando a gente consegue controlá-los, assim. Você viu, ele saiu da programação normal, né? Não era pra ele fazer a filha... A filha dos donos da casa como refém. Vamos aí. Aqui a gente veio daqui, né? Ali tá o capitão. Temos um corpo estirado aqui no chão. Bora analisar. Eu não sei se a gente tem um tempo pra analisar isso aqui, mas de qualquer... Oita caramba! De qualquer forma, vamos analisar o máximo possível pra gente aumentar as nossas chances de sucesso. Rim direito perfurado. Mais um buraco de bala aqui. São quatro pistas. Hemorragia no lobo superior do pulmão. Eita caramba! Mais um buraco de bala. Hemorragia no lobo inferior do pulmão. Hemorragia interna. Opa, no olhinho. Morto, John Phillips. 1,83 e 85 quilos. Ainda tem a hora estimada. Cara, que loucura isso aqui, hein? Mas peraí, dava pra eu refazer a cena, né? Eu tenho que me acostumar porque é o meu primeiro contato com o jogo. Então é normal a gente dar umas erradas loucas assim. Tá, reconstruí. Reconstrução completa. Vamos reconstituindo aqui, ó. Ele levou os tiros. Ali, ó. O atirador tá ali atrás. O pai tinha algo na mão. Calma aí. Então vamos voltar até o algo que ele tava na mão aqui. Olha, levou três tiros. Calma aí. Aqui, ó. O negócio que tá na mão dele caiu pra lá, ó. Hum, interessante, hein? Concluímos 2 de 2. Refizemos a cena. E nos levou até esse tablet. Aumentando as nossas chances pra 62% de sucesso. Cara, maneiro isso. Hum, olha só, cara. O pessoal encomendou o Android mais moderno pra substituir o antigo. Tomei um susto pra substituir o antigo. Por isso que ele tá puto. Ele vai ser substituído. Ih, cara. Um agente foi baleado. Puta merda. Tá, tem uma interação aqui. A movimentação é um pouco diferente de jogos tradicionais. Assim, a câmera é um pouco lenta. Ela meio que gira em torno de um eixo. Polícia do... Do DPD. Não consegui nem ler. Tá, vamos investigar aqui, ó. Tem um buraco de bala. Ventrículo direito perfurado. Putz, só não tirou um coração, mano. São três evidências aqui nesse cara. Nome do agente morto. Tá, resíduo de pólvora. Significa que ele atirou. Então, vamos reconstruir a cena aqui. Pra gente ter uma noção do que aconteceu. Ó, esses pontos amarelos na barra ali, ó. É onde tem alguma coisa que você tem que girar a câmera pra encontrar. Então, eu encontrei uma ali no chão. A refém testemunhou o tiroteio. Tadinha, cara. E aqui nós temos outra. O agente disparou sobre o divergente, tá. E aí, ó. Retrocedendo, porque ele já analisou aquela parte. Nós temos... Opa! Arma localizada. Ó, o policial caiu e deixou a arma cair no chão. Já reconstituímos aqui essa cena. E nos levou até a arma. Então, tudo isso aqui que eu tô fazendo é extremamente importante. Pra que a gente consiga ter sucesso na ação final aqui do local. Pegar. Tem cuidado com isso, que se eu fizer o movimento errado, eu acho que ele larga. Eu peguei a arma. Nós temos aí 77% de chances de sucesso. Eu acho que é uma... Uma chance bem alta. Mas tem uma outra interação aqui. Calma aí. Vamos tentar aumentar o máximo. Nossa, lá eles estão na beirada do prédio, ó. Isso tá acontecendo ali fora agora. Tá, vamos continuar aqui, que eu também não quero que a menina morra. Eu não sei se tem tempo, caras. Então, é melhor a gente... Mais alguma interação. Tem mais uma aqui. A família ia começar a jantar. Cara, tava tudo normal. Até que o Android surtou, véi. Ai, mano, é tenso. É tenso porque a gente não pode errar, mano. Vamos lá. Tem mais um negocinho aqui. O que é isso? Sangue azul fresco. Modelo PL600. Modelo divergente. PL600. Então, ele foi atingido, ó. 79%, galera. Eu acho que é uma... Tem mais coisa aqui? Ah, tem um sapatinho aqui, ó. Sapato de criança. Modelo colorido. A refém pode estar ferida. Uh, mano. Tadinha, velho. 82%. 82%. Putz, chances altíssimas, hein. Então, vamos lá, galera. Caramba. Ô, ô. Salvar o refém é todo custo. Não te aproximes mais ou eu salto. Não, não. Por favor, imploro-te. Tadinha, mano. Vai, vai, vai. Nome. Olá, Daniel. Como? Chama-me Connor. Como é que tu sabes o meu nome? Eu sei muitas coisas sobre ti. Ah, eu posso andar. Vim pra te ajudar a resolver isto. Ih, cara. Diminuiu pra caramba, velho. Meu Deus. Ganha a confiança do divergente. Aproxime-se devagar. Acalmar. Soltar refém. Tranquilizar o Daniel. Tentar tranquilizar. Eu não vou fazer-te mal. Eu só quero conversar. E arranjar uma solução. Eu não quero falar. Agora é tarde demais. Por favor, ajuda-me. É tarde demais. Tens uma arma? Tenho arma? Não, vou falar aqui não, velho. Não. Não tenho uma arma. Estás a mentir? Eu sei que tens uma arma. Tenho não. Estou a dizer-te a verdade, Daniel. Entrei aqui desarmado. Calma aí. Causa possível. Realista. Causa possível. Eles queriam substituir-te e tu não aceitaste isso. É isso que se passa, não é? Eu pensava que era parte da família. Eu pensava contava. Mas era só um brinquedo. Uma coisa para entrar fora quando já não tenho habilidade. Cara, eu tenho que ajudar a gente, mano. Está a perder sangue. Ai, que merda. Se não o levarmos para um hospital, ele vai morrer. Os humanos morrem eventualmente. O que importa se este humano morrer agora? Eu vou aplicar um torniquete. Vocês perceberam que no diálogo... Caramba. Toca-lhe, eu dou-te um tiro. Calma aí. Ignorar, vou ignorar. Não podes matar. Eu não estou vivo. Vocês viram que tinha um cadeadinho aberto? Significa que a gente desbloqueou aquela ação. Nossa, caiu para 74%. Ele está instável. Realista. Realista. Eu sei que tu e a Emma eram muito amigos. Tu achas que ela te traiu, mas ela não quis fazer-te mal. Ela mentiu-me. Pensava que ela me amava. Mas estava enganada. Ela é igual aos outros humanos todos. Daniel, não. Está de ima. Realista, culpar, compreensivo. Ouve-me. Sei que tu não tens culpa. Essas emoções que estás a sentir são apenas erros no teu software. Não. Eu não tive a culpa. 90%. Está subindo. Eu nunca quis isto. Eu amava-os. Percebes? Mas não era nada para eles. Apenas um escravo para receber ordens. Não aguento mais este barulho. Diz ao helicóptero para sair daqui. Aceitar. Vou mandar sair fora. Sai fora que ele está ficando nervoso. O helicóptero acho que só vai atrapalhar. Tenso. 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 Última oportunidade. Confiança. Arriscar. Última oportunidade. Sou a tua única chance, Daniel. Se a deixes cair, eles acabam contigo. Liberta a refém. Tu não tens outra hipótese. Quero que saiam todos daqui. E... E quero um carro. Quando estiver fora da cidade, vou libertá-la. Usar arma, sacrificar-se, compromisso, recusa. Usar arma, mano. Vou ter que usar. Não vou arriscar a vida da garota, não. Eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. Desculpa. Eu entendo, mas... Eu não vou arriscar, velho. Tudo bem. Até fiquei com pena do Android, mano. Mas... Não dá, cara. É uma garotinha, velho. Salvamos, cara. Salvamos. Meu Deus. É tenso. O bagulho é muito tenso, galera. Apesar de eu ter visto na PlayStation Experience... Eu sabia mais ou menos o desenrolar dessa cena. Mas mesmo assim, tipo... Você no controle e você... Tendo que fazer as escolhas e é bem rápido... Cara, é bastante tenso. É o gráfico de progressão da cena aqui que pode consultar os recursos escolhidos. Outros que são... Beleza. Vamos ver aqui. Isso aí foram as linhas que eu fui escolhendo ao decorrer da nossa demo aqui. Ainda teria mais uma continuação caso eu tivesse escolhido alguma outra coisa. Então, assim, dá pra gente mudar tudo o que aconteceu. Pode ser que dê muita merda. Ou até que a gente consiga salvar o cara também. Não sei. Mas eu acho que pelo menos a gente salvando a garota foi a coisa certa... Pelo menos assim, a coisa primária certa a se fazer, né? Que era o nosso objetivo principal era salvar ela. Galera, é o seguinte. Provavelmente eu vou trazer a demo também em português do Brasil, tá? Quando ela for disponibilizada. E uma coisa importante é que esse jogo tá dando uma polêmica danada. Eu vi algumas matérias falando sobre ele que... Ai, que o jogo traz cenas muito violentas. Ai, olha só. Trazer uma garotinha sendo ameaçada de sequestro. Tem uma outra cena também que já foi divulgada. Que é um cara que bate na filha. O cara espancando a filha. Pessoal, ai, isso não tem que ser... Não tem que mostrar isso. Ai, que... Galera, é o seguinte. Isso é uma hipocrisia absurda. Enquanto eu tô conversando com vocês aqui agora que vocês estão assistindo esse vídeo... Agora que você tá sentado aí na sua casa assistindo esse vídeo... Uma criança tá sendo espancada na vida real. Não só uma. Como várias. Tem pessoas sendo estupradas, assaltadas, assassinadas. Coisas ruins acontecem de verdade. E eu não vejo problema nenhum em isso ser mostrado. Ainda mais da forma que tá sendo mostrado aqui. Isso aqui não tá incentivando a gente a sequestrar ninguém. Muito pelo contrário. Tá simplesmente mostrando uma cena. Claro que num contexto futurista, usando um Android e tudo mais. Mas agora, enquanto vocês estão ouvindo eu falar que agora... Tem uma criança sendo estuprada, assassinada e espancada. Isso é triste? É triste? É terrível? É terrível? É sério? É muito sério. E a gente não pode fechar os olhos pra isso. E não é porque um jogo tá mostrando uma cena desse tipo. Porque... Pra essa galera, então, é assim. Não. Tudo bem. Pode estuprar uma criança de 5 anos. Pode matar, assassinar, arrancar os órgãos dela. Mas desde que eu não veja, tá tranquilo. Deixa lá acontecer que tá tranquilo. Então é assim que é o pensamento de vocês que não querem que o jogo desse seja mostrado. Esse tipo de coisa acontece sim. Não feche os olhos pra ela. E mais, o jogo não está mostrando em um contexto de incentivo. Não tá incentivando a gente a fazer nada de ruim, tá? Que fique bem claro aqui a minha opinião. E galera, eu só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.